E agora a hora do esporte, vitória no clássico, fim do jejum. O 1x0 em cima do Figueirense manteve o Criciúma no G4 da Série C e deu moral para o segundo turno. Mas o foco agora é outro. Começa a semana Fluminense. O tigre encara os cariocas em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O clássico já é passado. O pensamento agora é no Fluminense. Depois de vencer o Figueirense em jogo da Série C, o Criciúma tem uma semana de Copa do Brasil. Nessa terça-feira, encara os cariocas no estádio Eliberto Wilson para tentar abrir vantagem. Já que no sábado, a volta é no Maracanã. Agora isso dá uma moral muito grande. Lógico que a gente vai enfrentar um adversário pesado, que está jogando Libertadores, que está jogando entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Eu vejo, lógico, que o Fluminense é favorito para a passagem, mas nós vamos fazer de tudo para fazer uma vantagem dentro de casa. Jogamos terça aqui em casa e a gente vai respeitar o Fluminense, mas vamos jogar o nosso futebol. Os dois times vivem momentos completamente diferentes. Enquanto o Criciúma luta para voltar à Série B do futebol brasileiro, o tricolor das Laranjeiras segue tranquilo na Série A e perto da classificação para as quartas da Libertadores. Mas o Tigre chega com moral. O único catarinense que segue vivo na Copa do Brasil, o Criciúma vem embalado pela vitória sobre o Figueirense, que acabou com o jejum de cinco anos sem vencer o rival. Já o Flu perdeu para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Vamos jogar, buscar o gol, trabalhar da melhor forma, achar uma solução para que a gente possa iniciar uma equipe bem competitiva, para que a gente possa fazer um grande jogo e, quem sabe, a gente possa tirar uma vantagem para levar para o Rio. Então, vamos lá.